Se eu pudesse eu queria ter um bom par de asas Tá bem longe eu iria voar e nunca mais voltaria Pois é grande a tristeza que eu sinto aqui neste lugar O tempo vai se passando, a felice chegando Eu só vejo o amor esfriar E toda aquela alegria que meu corpo sentia Hoje vejo a tristeza em pera Mas eu prossigo lutando O Senhor esperando Pois é só o que me resta fazer Se eu baixar minha espada E frouxar na batalha Certamente eu irei perecer De que seu sabendo prossigo Contra o meu inimigo A esperança de um dia alcançar Do Senhor a vitória Ah, 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 ah E um dia na glória Eu poder descansar O Senhor a vitória O Senhor a vitória E um dia na glória E um dia na glória E um dia na glória Desejo ser, ó meu Senhor, fiel a Ti até o fim Meu passos guia em Teu amor, Senhor, é tudo para mim Perno de Ti eu ensarei, meus céus abertos eu pedi As Tuas bênçãos consarei, se a Ti desperdi, Senhor, eu pedi A reverência e o temor estejam em meu coração Perno do pecado, ó Senhor, livrar-me por Tua mão Perno de Ti eu ensarei, meus céus abertos eu pedi As Tuas bênçãos consarei, se a Ti desperdi, Senhor, eu pedi As trevas pintam sobre mim Não te verei, pois o esplendor da Tua luz Que não tem fim Me guia em meu lar, Senhor, perto de Ti eu ensarei Meus céus abertos eu pedi, as Tuas bênçãos consarei, se a Ti desperdi, Senhor, eu pedi Meus céus abertos eu pedi, as Tuas bênçãos consarei, se a Ti desperdi, Senhor, eu pedi Meus céus abertos eu pedi, as Tuas bênçãos consarei, se a Ti desperdi, Senhor, eu pedi Meus céus abertos eu pedi, as Tuas bênçãos consarei, se a Ti desperdi, Senhor, eu pedi Meus céus abertos eu pedi, as Tuas bênçãos consarei, se a Ti desperdi, Senhor, eu pedi Meus céus abertos eu pedi, as Tuas bênçãos consarei, se a Ti desperdi, Senhor, eu pedi Meus céus abertos eu pedi, as Tuas bênçãos consarei, se a Ti desperdi, Senhor, eu pedi Meus céus abertos eu pedi, as Tuas bênçãos consarei, se a Ti desperdi, Senhor, eu pedi Meus céus abertos eu pedi, as Tuas bênçãos consarei, se a Ti desperdi, Senhor, eu pedi Meus céus abertos eu pedi, as Tuas bênçãos consarei, se a Ti desperdi, Senhor, eu pedi Meus céus abertos eu pedi, as Tuas bênçãos consarei, se a Ti desperdi, Senhor, eu pedi Meus céus abertos eu pedi, as Tuas bênçãos consarei, se a Ti desperdi, Senhor, eu pedi Eu pedi, as Tuas bênçãos consarei, se a Ti desperdi, Senhor, eu pedi, as Tuas bênçãos consarei, se a Ti desperdi, Senhor, eu pedi A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL